E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile e nós vamos fazer aqui o desafio limitado de número 3. Aqui assim varia bastante, tá? Tem alguns casos em que colocaram um tanque, tem a cura, né, que é a prima dona. Eu vi alguém colocar um tanque que pode ser o arauto ou a cavaleiro rosa. E um atirador que pode ser a perseguidora ou essa death archer, cadê, 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 cadê? Arqueira da morte, cadê? Ok. Tem outros casos que colocaram dois tanques, tá? Então colocaram o cavaleiro rosa ou o arauto e colocaram esse cara aqui, né? Então vai variando, tá? Ah, realmente eu não sei, porque é a primeira vez que eu tô tentando aqui pela manhã. Então eu vou nessa combinação, cavaleiro rosa, a perseguidora e prima dona. Eu preciso entender, porque ainda não... Bom, primeira fase tá tranquilo. Tomara que seja tranquilo, né, porque... Gente, eu preciso sair pra trabalhar. Se dá falha de novo... Opa, opa, quase matou a prima dona. Ah, que bosta! Tá muito longe, meu. Ó, tô matando a prima dona. Ah, que curucos! Vou matar quem? Vou matar... Vou matar esse aqui. Inscreva o avião! Ah, tá de boas, cara! Essa foi muito fácil. Então, foi tranquilo, foi de boas. Conseguimos aqui mais uma medalhinha. It's... Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou dislike. Comenta e compartilha. E se inscreva no canal para estar por dentro de próximos desafios limitados. Valeu!